Salve Maria! Amigos, eu sou o padre Lúcio Sesquim e nós estamos começando, neste tempo quaresmal, a novena de Nossa Senhora de Fátima. Quaresma é tempo de jejum, oração, penitência e a Santa Mãe de Deus, que é também a nossa, nos chama. A vigilância, a oração, a penitência feita com amor. Eu quero muito rezar por você neste programa. Por isso, você pode também se comunicar conosco, enviar as suas intenções através deste telefone, 11 4200 8080. Pode enviar a sua mensagem também através do nosso WhatsApp. Este é o mesmo número para as pessoas que nos ajudam através da doação do PIX, 11 91301 1894. E ainda dá para interagir conosco através do site juntos.redevida.com.br. Vamos então assim, com esperança, com gratidão, começar a nossa novena. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima Padroeira da Rede Vida E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração E lembrar a sua mensagem São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos E pedindo que ela interceda junto a Jesus Pela penitência e reparação de todo o pecado Santidade de vida e oração Por nossas famílias Pelo amor à igreja Pelo Papa Pela saúde dos enfermos Pela paz no mundo Pelas almas do purgatório E pelas graças alcançadas Passamos agora a oração preparatória Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Santíssima Virgem Maria Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia Que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração Trazendo-nos mensagens de salvação e de paz Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos Viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa E aquela que vos pedimos nesta novena Para a maior glória de Deus Honra vossa e proveito de nossas almas Assim seja Ave Maria Queridos irmãos, como vocês sabem A novena de Nossa Senhora de Fátima é patrocinada por vocês Filhos de Fátima Quando você colabora com a nossa novena Já recebendo as boas-vindas Você recebe esta cartinha Porque você já se torna um filho de Fátima E colaborador evangelizador da nossa novena Convido você a abrir comigo na sua cartinha E juntos rezarmos a oração a Nossa Senhora de Fátima Santíssima Virgem Que nos montes de Fátima Vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos Os tesouros de graças contidos na prática de vosso Santo Rosário Infundir profundamente em nossa alma O apreço que devemos ter Por essa santa devoção por vós tão querida Afim de que meditando os mistérios da nossa redenção Que nela se comemoram Nos aproveitemos de seus preciosos frutos E alcancemos a graça Peça a sua graça agora Que vos pedimos Se for para a maior glória de Deus Honra vossa e proveito de nossa alma Amém Vivemos em um tempo de tantos conflitos Tantos desafios Tantos sofrimentos Mas com Jesus é sempre possível encontrar um caminho Para resolvê-los com amor e mansidão Mesmo quando tudo parece impossível Deus nos deu a paz Deus é a nossa paz Busquemos estar sempre com Ele E assim construirmos um mundo melhor Hoje, sétimo dia da nossa novena Rezamos pela paz mundial Peçamos que Deus nos conceda a paz e a unidade O tema de hoje é a nossa oração E súplica pelo fim da violência E pela paz mundial Nossa Senhora de Fátima Diz aos pastorinhos em suas aparições Rezem o Santo Terço todos os dias Para alcançarem a paz para o mundo E o fim da guerra Que poderosa ferramenta Nossa Senhora nos dá Ela é a Rainha da Paz Saibamos confiar nessas promessas Rezemos o Santo Terço diariamente Meditando os mistérios da nossa redenção Cada mistério narra um acontecimento da vida de Nosso Senhor Que veio ao mundo para nos salvar Que saibamos meditar esses mistérios em nossos corações Nossa Senhora nunca nos abandonará O Seu Imaculado Coração irá triunfar Rezemos Ó Santíssima Virgem Maria Mãe Nossa Dulcíssima Que escolhestes aos pastorinhos de Fátima Para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso E lhes colocastes a devoção a esse coração Como um meio através do qual Deus quer dar a paz ao mundo Nós pedimos também Mostrai-nos o caminho para levar as almas a Deus E como uma fonte de salvação Fazei, ó coração mais terno de todas as mães Que possamos compreender vossa mensagem de amor e de misericórdia Que a abracemos com filial adesão E que a pratiquemos sempre com fervor E assim seja vosso coração nosso refúgio Nossa alegria E o caminho que nos conduza ao amor e união com vosso Filho Jesus Consagração ao Imaculado Coração de Maria A consagração ao Imaculado Coração de Maria É uma das devoções mais lindas da Igreja Católica Rezemos juntos Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Ao vosso coração imaculado nos consagramos Em ato de entrega total ao Senhor Por vós seremos levados a Cristo Por Ele e com Ele seremos levados ao Pai Caminharemos à luz da fé E faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo Sob a proteção do vosso coração imaculado Seremos um só povo como Cristo Testemunhas da sua ressurreição E por Ele e levados ao Pai Para a glória da Santíssima Trindade A quem adoramos, louvamos e bendizemos Amém Queridos irmãos, eu trago boas notícias As obras da nossa Capela de Nossa Senhora de Pátio prosseguem Quero que você acompanhe comigo como está a construção desse local sagrado Dedicado à Nossa Senhora de Pátio Amém Amém Que digna para a Nossa Senhora de Pátio Ligue agora para 11-4200-8080 Pode também colaborar conosco através do WhatsApp E a chave PIX também 11-9-301-1894 E ainda acessar o site Juntos.redevida.com.br Muito obrigado pelo seu sino O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vó Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais Muito antes que vós o peçais Vós deveis rezar assim Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Perdoa as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram Vosso Pai que está nos céus também vos perdoará Mas se vós não perdoardes aos homens Vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes Palavra da salvação Glória a vós Senhor Ave Maria Benção do Santíssimo Tão sorrinho e sacramento Adoremos Vosso Pai que está nos céus também vos perdoar Vosso Pai que está nos céus também vos perdoar Pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar Venha a fé Venha a fé O suplemento O sentidos Completar Ao eterno Pai Cantemos E a Jesus E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na Trindade Eterno Aos 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 céu lhes destes o pão que contém todo o sabor oremos senhor que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção vós viveis e reinais com o pai e o espírito santo amém Deus os abençoe nos guarde que ele vos ilumine com a luz de sua face e você já favorável que ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz que ele vos dê a saúde do corpo e da alma e passamos o nosso ato de louvor bendito seja deus bendito seja o seu santo nome bendito seja jesus cristo verdadeiro deus e verdadeiro homem bendito seja o nome de jesus bendito seja o seu sacratíssimo coração bendito seja o seu preciosíssimo sangue bendito seja jesus no santíssimo sacramento do altar bendito seja o espírito santo paráclito bendita seja a grande mãe de deus maria santíssima bendita seja sua santa e imaculada conceição bendita seja a sua gloriosa assunção bendito seja o nome de maria virgem e mãe bendita seja são josé seu castíssimo esposo bendito seja deus nos seus anjos e nos seus santos deus e senhor nosso protegei a vossa igreja dai-lhe santos pastores e dignos ministros derramai as vossas bênçãos sobre o nosso santo padre o papa sobre o nosso bispo o nosso parco e todo clero sobre o da nação e do estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o brasil este arcebispado a paróquia em que habitamos e a cada um de nós em particular bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório dai-lhes senhor o descanso e a luz eterna amém agora amados irmãos façamos juntos a oração que o anjo de portugal ensinou aos três pastorzinhos reze comigo meu deus eu creio adoro espero e amo-vos peço-vos perdão pelos que não creem não adoram não esperam e não vos amam momento de recebermos a bênção também da água e e agora senhor jesus cristo nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós senhor fazei que as pessoas que beberem dela vossa criatura possam receber os benefícios espirituais e corporais abençoai senhor a nossa água em nome do pai e do filho e do espírito santo amém senhor jesus cristo diante de vós pedimos que abençoeis todos os filhos de nossa senhora de fátima os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar abençoai senhor as suas famílias em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado em nome do pai e do filho e do espírito santo amém pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do que eu posso vem entre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém obrigado senhor pela vida de todos nós pela vida dos filhos de nossa senhora de fátima que são os vossos filhos e eu aproveito para agradecer também três devotos de nossa senhora de fátima maria odete do santo souza de teixeira paraíba elizabeth de jesus marmo de limeira são paulo camila lima santos de mojiguassu são paulo deus os abençoe amém a mãe que acolhe e você que está fazendo aniversário neste mês vai receber também este cartão cartão de nossa senhora de fátima e no verso o seu nome com os parabéns vamos rezar pelo dom da sua vida e por todos os aniversariantes deste mês ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém amados irmãos vamos conhecer agora o nome de cinco pessoas que são filhas de nossa senhora de fátima todas as pessoas que colaboram com a novena tem os seus nomes aqui na nossa urna primeira intenção de hoje segunda terceira a quarta e a quinta cada intenção será colocada aos pés de nossa senhora de fátima débora alves mendonça silva de almenara minas gerais estamos rezando por ela segunda intenção é para o divino josé ferreira de bom despacho minas gerais muito bem terceira intenção nossa é para adelaide pittini pérez de sorocaba são paulo quarta intenção e hoje apresentada é da maia dos santos lima de arapiraca alagoas e a quinta intenção de hoje vamos rezar por edilene de queiroz evangelista de brasilia distrito federal atendemos ó doce mãe rezemos juntos ave maria cheia de graça senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém queridos irmãos vocês que nos ajudam com a novena de nossa senhora de fátima neste mês receberão esta cartinha com nossa senhora de fátima frente e quando abrimos vemos do lado direito a oração a nossa padroeira vamos rezar juntos santíssima virgem que nos montes de fátima os dignastes revelar a três pastorinhos os tesouros de graças contidas na prática de vosso santo rosário incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter por esta santa devoção a voz tão querida a fim de que meditando os filhos sérios a redenção que nele se comemoram nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos se for para a glória de deus e proveito de nossas almas assim seja pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso entre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém queridos irmãos vocês que nos ajudam com a manutenção da nossa novena de nossa senhora de fátima e nos ajudam também na realização do sonho de construir uma capela para ela aliás veja essas imagens tudo que está acontecendo graças a você tenha certeza nós rezamos pela sua família e somos muito agradecidos é por isso que eu peço que você continue nos ajudando colabore com a nossa novena com a construção da capela através da chave pix que é 11 9 1 3 0 1 18 9 4 você também pode ligar para 11 42 200 80 80 80 e ainda acessar o nosso site juntos ponto rede vida ponto com ponto br muito obrigado pela sua generosidade amados irmãos nós estamos concluindo a nossa novena de nossa senhora de fátima com a certeza de que amanhã teremos um programa inédito abençoado continuando com o nosso ciclo novenário eu quero muito rezar por você por isso eu peço encarecidamente mande para mim suas intenções ligue agora para 11 42 00 80 80 você pode também mandar um whatsapp para o telefone 11 9 1 3 0 1 18 9 4 e também acessar o nosso site juntos ponto redivida.com.br enquanto você se prepara para o nosso próximo programa as atendentes irão também escrever as suas intenções se deus quiser amanhã estaremos juntos deus abençoe salve maria este programa tem o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor evangelizando conosco ligue 0 operadora 11 42 00 80 80